Boa noite amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do exame de suficiência, material totalmente gratuito que é disponibilizado para você poder estudar. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Estamos chegando em quase 10 mil curtidas, está faltando a sua curtida para atingir esse número tão esperado de 10 mil curtidas, então já somos mais de 30 mil inscritos no YouTube e quase 10 mil curtidas no Facebook, está indo bem, está indo legal, e é a sua curtida, é a sua audiência que faz o Contabilidade TV melhorar cada vez mais, então é isso aí, curta lá, é grátis e muita coisa bacana já está disponibilizado lá, tem uns memes engraçados para poder divertir um pouquinho, também tem material grátis para você poder estudar por exemplo de suficiência, compartilhar informações aí com estudantes e contadores do Brasil inteiro. Vamos fazer dessa comunidade aí uma comunidade forte para, de alguma maneira, ajudar a nossa classe contábil aí a crescer. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 15, que caiu no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto é balanço patrimonial consolidado e operações com mercadorias aí de empresas consolidadas. Vamos ver ela aí juntos. Questão 15. Em 30 de 11 de 2014, a Sociedade Empresária 1 vendeu por 100 mil reais mercadorias para sua controlada. A Sociedade Empresária 2. O custo das mercadorias vendidas nessa transação foi de 60 mil reais. Em 31 de 12 de 2014, a Sociedade Empresária 2 mantinha 100% das mercadorias adquiridas em estoque de mercadorias. A Sociedade Empresária 1 detém 75% do capital da Sociedade Empresária 2. Nos balanços individuais, as empresas apresentam em 31 de 12 de 2014 os seguintes saldos de estoque de mercadorias. A Sociedade Empresária 1 tem R$270 mil no saldo de estoque de mercadorias. E a Sociedade Empresária 2 tem R$100 mil apresentados ali como saldo no seu estoque de mercadoria. Considerando-se os dados informados e desconsiderando-se a incidência de tributos no balanço patrimonial consolidado, o saldo da conta de estoque de mercadoria será de... Aí a letra A fala que é R$310 mil, a letra B fala que é R$330 mil, a letra C fala que é R$340 mil e a letra D fala que é R$370 mil. Então, o que você tem que fazer aqui? Eu vou dar uma dica para vocês aí que você tem que estar conhecendo primeiro é a lei. O que diz a lei aí sobre essa parte de balanço consolidado, sociedades consolidadas, enfim. Vamos ver o que diz a lei para poder clarear a nossa cabeça e facilitar a resolução desse tipo de exercício aí. De acordo com a lei 6.404 de 15 de dezembro de 76, a famosa lei aí das sociedades anônimas, as leis SA, lá no artigo 248, inciso 1, fala o seguinte. O valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta lei, na mesma data ou até 60 dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia. E o mais importante que eu grifei para vocês está aqui. No valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por ela controladas. Presta atenção nisso aqui, né? Ele diz que no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por ela controladas. Sendo assim, os eventos contábeis registrados nas sociedades empresárias 1 e 2, que a gente viu no exercício, eles devem mostrar o seu valor que evidentemente ocorreu. Na lei fala, claro, que não devem ser computados os resultados não realizados decorrentes das transações entre elas. Daí, concluímos a venda da sociedade empresária 1 para a sociedade empresária 2, não houve lucro. Repare que não teve lucro, então, né? Portanto, o custo das mercadorias no estoque consolidado é somente o custo da mercadoria vendida para a sociedade empresária 2. E o que restou em estoque na sociedade empresária 1. Traduzindo, como que ficaria aqui, então, a nossa resolução do exercício, né? Como que vai ficar isso aí, né? Vamos pegar e traduzir aqui. Aqui, né? Você vê que o exercício nos traz informações aqui que, né? A sociedade empresária 1 detém-se de 100% do capital da sociedade empresária 2, né? E nos balanços individuais, as empresas apresentam em 31, 12 e 2014 os seguintes saldos. Vamos primeiro observar os balanços individuais, né? Referente aí os saldos da conta estoque de mercadorias. Na cidade empresária 1, tem 230 mil de estoque ali, né? E na cidade empresária 2, tem 100 mil de estoque. Então, como que vai ficar essa resolução aqui? A gente vai pegar o total ali de mercadorias no estoque da cidade empresária 1, né? Que o valor era 230 mil reais e vai diminuir ali os custos, né? Das mercadorias vendidas nessa transação, que foi de 60 mil reais. Sendo assim, o total das duas empresas vai ser a soma de 230 mil reais ali da cidade empresária 1 e mais os custos de 60 mil reais ali, né? Que foi vendido para a cidade empresária 2, dando um total de 330 mil reais. Esse vai ser o saldo consolidado das duas empresas. Portanto, aí, o gabareto é a letra B, de bola, né? Repare que não houve lucro nessa transação aí entre as duas empresas consolidadas. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri